MENOR ROYAL, EVITEM O GAS, VÃO PARA ZONA SEGURAS. ALGO E CLARO, VOCÊNCIA DISSO. VOCÊ TEM PERMISSÃO PRA ATACAR TODOS OS ALMOS. VOLOTOBE LAPSADA. VOLOTOBE LAPSADA. VOLOTOBE LAPSADA. VOLOTOBE LAPSADA. POR OITO. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Estão atirando em mim! Seguindo! Alguém tem para lá que cai, mano! Vamos lá! Estão atirando! Este bom trabalho está agora em mim! Cheguei, cheguei. Manda dois e pouco aí, dois e cem. Alguém precisa disso. Atacando o atirador. Indicando ponto. Pode desconsiderar. Preciso de mais placa. Alguém tem mais placa aí? Está sem tempo. Abortar contrato. Marcando blindagem. Marcando blindagem. Vande inimigo acima. Estou na mira dele. Vande inimigo acima. Alvo localizado. Caixa de armamento aliada. Alvo localizado. Alvo localizado. Pande inimigo acima. Caixa de armamento. Marcando nova zona segura. Alvo localizado. Alvo localizado. Alvo localizado. Alvo localizado. Pande inimigo acima. Atacando o atirador Patrulha terrestre hostil Bande inimigo a cima Bande inimigo a cima O objetivo é eliminar o alto da caçada 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 Bande inimigo a cima Obrigado. Seguindo. Ah, galera, quem puder acompanhar reanimação aí, máscara, ataque aéreo. Você evitou os atreadores inimigos, bom trabalho. Máscara de gada aqui. Marcando blindagem. Bande aliado acima. Começando barredura de radar. Seguindo. A liberação acabou. Achei ninguém. Bora por trás, galera. Eu já marquei ali, ó. Marcando blindagem. Bande inimigo acima. Vamos pegar. Ó, e tão aqui dentro da prisão mesmo. Seguindo. A grande é nossa. Tem, tem, tem. Eu vou matar. Melhoria de campo aqui. Carte aproximando. Tem um cara a 47 metros aqui na frente, hein. Seguindo. Ih, tem um cara aqui, mano. Tem cara aqui, tem cara aqui, tem cara aqui. mega perda. Mano. Deja. 못sina. Quente. No consign enhmer impunes. Ahhhh! De volta ao trabalho! Valeu. Band inimigo acima! De volta ao trabalho! Bande inimigo acima! Valeu. Achei marcando blindagem. Mina anti-tanque armado. Ai, nas costas, nas costas. Deixei o clico. Sai de metro aqui. Olha o abastecedor aqui de cima. Eles vão descer. Contato, contato. Inimigo manobrando. Fuzil de precisão aqui. Vá, viado. Sobe fogo. Regumentação lançada. Agora vai pegar ele. Já pegando. Marcando blindagem. Fui atingido. Vamos em cima. Fui atingido. 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 Obrigado.